Olá, olá meus amigos e minhas amigas, um forte abraço a todos vocês, muito obrigado aí pela essa audiência maravilhosa. Estamos aqui na construção de um muro de divisa e eu hoje quero trazer mais um passo a passo bacana. Já fizemos aqui uma parte, já fizemos vídeo e agora a gente vamos dando continuidade subindo gente, aqui é um muro caído para o fundo, onde a gente começou de baixo, vamos subindo, tudo no pulmo e na linha, alinhado, muita dica bacana para vocês. E vamos para mais uma dica hoje, um passo a passo bem bacana, espero que vocês gostem, vamos lá. Aqui a gente pegou e alinhou bem no nível, tem isso aqui em outro vídeo e a gente fez gente, o alinhamento lá daquela parte lá, prosseguindo no nível, o chão no nível certinho, esticou com essa linha, a gente pegou aqui essas talbinhas aqui e a gente regulou com essa linha, a linha encostando em todas as talbinhas, como essas talbinhas estão no nível, então tudo ficou no nível, então aqui já fizemos bastante coisa aqui e vamos para mais passo a passo aqui, para vocês terem aí uma noção de como se faz uma parede assim. Então aqui, agora vamos pôr o vigamento, quando você for fazer a sua construção, verifique qual tipo de alvenaria alvenaria vocês vão pôr, entendeu? Para vocês fazerem a ferragem 5 centímetros mais estreita do que a sua alvenaria. Isso aqui é dicas que a gente está passando, ele já mostrou, mas sempre é bom recapitular, porque aqui é um canal de ensinamento. E agora já acabamos as blocas, tem outro vídeo como alinhar, aqui ó, aqui nós colocamos aqui, para quem não viu ainda, colocamos aqui um arame da divisa ali, pegamos aqui da divisa, nessa divisa aqui o arame, fizemos todo por ele e lá em cima também tem na divisa, então esse arame aqui gente, ele vai até o final do muro, ele se viu o que? Se viu para regular aqui as colunas, deixamos 2 centímetros das colunas, a princípio tem um vídeo mostrando que quando vocês vão fazer a fundação, vocês tem que pôr as colunas lá embaixo, vocês tem que pôr no pluma a coluna e deixar aqui ó, tanto aqui como embaixo, para não ficar torta, para você não ter problema. Aqui também ó, todos aqui estão assim ó, 2 centímetros, ali também ó, essa aqui ó, também está certinha, ó, afastada aqui ó, certinha aqui, está balançando um pouco, aqui também tem esse espaço aqui ó, o concreto tem que ficar revestido bem, mas vamos mostrar para vocês aqui, o vigamento, como é que fica. E aqui em cima, está tudo preparado já né, tem outro vídeo como furar essas blocas aqui ó, a gente furou as blocas, furamos bloca quadrada, eu tenho um vídeo aí feito ó, há 2 anos atrás, onde é quadrada as blocas né, fica melhor assim, colocando pedra aqui ó, todinha aqui, agora eu vou tirar essas colunas aqui, coloquei só para mostrar, vou pôr o vigamento e depois nós vamos embutir aí essas vigas, essas colunas dentro da viga, vamos que vamos né. Olha só gente, temos aqui essa estaquinha, onde a gente pegou o alinhamento lá do arame, da divisa de cima com a régua e o pluma e aqui esticamos uma linha ó, essa linha aqui ó, ela vem alinhada desde lá do outro muro, então até lá a rua, ela tem que vir alinhada, isso aqui é a divisa do, essa aqui ó, é a divisa do patrão e a gente cavou as blocas ó, o seste tinha aqui com a linha, para não esvadir o terreno e aqui rampou umas tábuas, mas primeiramente a gente fez isso aqui ó, colocou aqui a viga no chão, com pedra para não sujar de barro, quando for encher temos que levantar essa viga aqui para o concreto entrar embaixo né, e aqui vamos embutir agora as as colunas, lembrando essa coluna tem que ficar 10 centímetros longe do chão lá embaixo, para não ter contato com a terra, então aqui é isso aqui ó, agora vou encher primeiro as colunas, depois é que eu ponho as tábuas, a gente amarrou direitinho aqui ó, e a gente regulou certinho, e aqui gente, como é que eu fiz para ficar, para me achar certinho aí ó, então aqui eu coloquei a alvenaria, deixei ali 3 centímetros da coluna, porque eu queria não quebrar bloco né, então eu coloquei os blocos coladinho, você pode colar porque dentro vem a vaga para pôr a massa, e aqui também ó, então eu fiz assim ó, para quem não tem prática isso é bom, antes de cavar as brocas, você ir medindo com os tijolos que você vai usar, você pega o tanto de tijolo inteiro e dá nisso aqui ó, então aqui agora é só fazer, aqui a gente colocou a linha assim ó, você vê que a linha está aqui longe da coluna, e a linha vai ser lá na alvenaria ó, quando for encher a alvenaria, a alvenaria vai por essa linha, então você tem que quando for encher, tem que esticar essa linha, e encher a coluna aqui, 2,5 centímetros para dentro aqui da linha ó, então para ficar bem revestida tá bom? Aqui também deu certinho ó, todas elas ó, ficou certinho aqui ó, maravilha ó, longe da coluna, lembrando aqui está torta a coluna, mas quando for encher ó, você tem que usar a linha, a divisa aqui, o arame para a divisa, e colocar lá na linha embaixo, certinho gente, aí já está no plume, se aqui está no plume, se a linha aqui está esticadinha, e essa linha está no plume, então agora gente, você vai só alinhar pelas duas, deixando 2 centímetros embaixo, 2,5 centímetros embaixo, e 2,5 em cima, sempre pela linha, alinhando as colunas no plume, para quando for assentar alvenaria, não ter nenhum problema, olha só, deixamos aí ó, 2,5 para essa linha onde vai a tábua, as colunas no alinhando bonitinho uma com a outra, certinho ó, o concreto, eu trabalho com 6 latas de areia, lado ó, de 18 litros, é, 6 latas de areia, depois de mexido, é 6 de areia, um saco de cimento, e eu ponho 6 de pedra, em cada maceira, depois de mexido gente, eu ponho mais pedra, porque gente, o concreto, enquanto mais pedra, melhor, olha só, até ficar nessa consistência aqui ó, não vai atrapalhar nadinha, você pondo, aqui no caso, eu fiz, olha só aqui ó, olha só que concreto aqui ó, entendeu, aqui no caso, a gente fez duas maceiras, e tá assim ó, porque esse concreto, depois de vibrado ó, ele vai compactar, e a areia e o cimento, ele serve só para unir as pedras gente, então, consulte com o engenheiro, que você vai ver ó, olha só, o concreto, a gente mostra esse concreto com o seu engenheiro, que ele vai dizer, se o concreto tá bom, ou se não tá ó, olha só, e aqui tem, mais uma vez, 12 latas de areia, lata de 8 litros, 2 sacos de cimento, e temos 15 latas de pedra, pedra 1 viu, olha só, primeiramente o concreto mexido, eu ponho meio a meio né, 12 e 12, aí depois eu acrescento mais pedra, porque fica mais fácil de mexer, com mais pedra, depois do concreto mexido, lembrando, isso aqui é um concreto para baldame, para laje ele não serve, para coluna também, é muita pedra, mas, para baldame ele é excepcional, agora aqui ó, aprumamos a coluna, igual eu falei, deixando aqui ó, aqui tá aqui a linha ó, deixando 2 centímetros, 2 e meio para a linha aqui, e lá em cima também, tá aprumadinha, no arame, quer dizer, essa coluna aqui, está no prumo, então aqui gente, ela tem 15 centímetros, acima do chão, então aqui gente, se eu vir aí colocar muita, muito cimento desse lado, vai levar a coluna para lá, se eu colocar também, qualquer lado, então eu tenho que pôr aqui no meio, então gente, com a par, eu vou pondo aqui ó, eu vou pôr aqui ó, porque ó, ele vai cair por igual, se eu pôr muito concreto, só desse lado aqui ó, esse concreto vai empurrar a ferragem, de encontro a terra, então eu tenho que pôr no prumo, olhar se não tá entortando a ferragem, só o peso que cai do concreto lá embaixo, já vai vibrando, depois você dá umas pancadinhas aqui, lembrando, depois quando eu encher a coluna, essa ferragem aqui está amarrada, eu vou desamarrar ela para me subir ela. Depois de vibrado, e enchei a coluna, então eu vou cortar esse arame aqui, que eu amarrei para quê? Para que a coluna não descesse para o chão, que é para mim subir um pouquinho esse vigamento. Então é isso aqui gente, lembrando, tem que ter cuidado para não sujar com terra, isso aqui, quando for pôr a viga, tem que ter muito, ó a coluna, se tiver enxuto tem que lavar, não pode ter terra aqui, tá bom? Olha só gente, que concreto aí, que maravilha aí, show de bola, concreto maravilhoso aí. Temos que mexer bem, misturar todo o concreto para não ficar partes com muito cimento, pouca areia, tudo por igual, certo? Tem que ser misturado, umas três vezes o concreto tem que ser misturado. Enquanto você mais mexe, melhor de ficar, olha, para lá e para cá, todo o concreto tem que ser misturado assim, não misture concreto por partes, misture a macera completa, para o concreto ir e voltar, para ficar todo igual. Flexione bem a enxada embaixo, para que não fique nem um pouquinho de areia no fundo aí, ó. Esse é o segredo do concreto aí, ó. Olha que maravilha! Deixa aí, deixa aí o seu like aí. Indica aí para os amigos, para os parentes. Agora, puxa ele lá para cá novamente aqui, ó. Sempre assim, ó. De um lado e para o outro, ó. Olha aí, ó. Bacana, né? É isso aí, ó. Com que vamos! Tchau, 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 tchau. Se caso você puder fazer assim, ó. Balançar. Isso é muito bom, hein? Se caso você puder fazer assim, ó. Balançar, ó. Ele vai vibrar, ó. Olha só, pronto. Aí você verifica se está aqui, dois centímetros da linha, lá em cima. E está ótimo. Prontinho aqui agora. Então aqui agora, eu enchi tudo alinhado no prumo. Então aqui agora, eu posso arrancar os arames e subir essa viga, porque agora a coluna não desce mais. Então aqui aí, eu acerto o espaço do concreto. Aí quando eu for encher, eu tenho como balançar assim, ó. E aí E aí E aí E aí E aí Olha só gente, então aqui é um particular meu, eu gosto de fazer assim, eu gosto de pôr aqui alvenaria, dentro aqui quando é no chão e colocar esse estoquinho, esse estoquinho aqui eu vou amarrar dois arames, esse estoquinho aqui serve para que, para que o fundo da caixaria não abra quando é no barro assim, coloca todinha assim, vou mostrar para vocês aqui, todinha assim, coloca a cada setenta centímetros, se tiver eu ponho mais, aí aqui gente, vocês veem que eu preguei aqui, mas depois eu vou amarrar um aramezinho aqui, para você ver como é que fica, olha só, esse arame serve para que, serve para essa talbinha aqui, ela não abrir, entendeu, então assim, então ela já vai ajudar a travinha, vai ficar legal assim. Olha só meus amigos, fizemos aqui a forma e tem que ficar assim ó, olha a linha aqui da divisa, a tábua, tem que ficar rente aqui com a linha ó, você vê que está quase triscando, quando encher o concreto, o muro da divisa tem que ficar assim ó, sem sobrar concreto, ok, e agora toda montadinha, é só encher de concreto né, aqui agora ó, nós vamos pôr no concreto ó, e vamos levantar aqui ó, que é para o concreto não fique em contato do chão viu. Primeiramente a gente faz o fundo aqui ó, põe no fundo todinho da viga, vem aqui, levanta aqui ó, levantou então, cobriu lá de direitinho, olha só aqui ó, então a gente colocou lá, a gente, olha, então a gente colocou aqui a massa no fundo da viga ó, faz isso aqui ó, balançou, ficando o que? 3 centímetros para baixo e 3 para cima, então aqui agora essa parte aqui é só encher, tá bem vibradinho ó, concreto não muito mole, mas também não muito duro, vê se a ferragem, se tá, se não tá pegando na tábua. E aí E aí E aí E aí Aqui ó, você organizou bem, aí você vem aqui ó, pode vibrar à vontade, tá bem travadinho ó, dá um show de bola, do lado do outro ó, se fizer assim gente, do lado. Quer ver aí o resultado? Veja os próximos vídeos aí que vocês vão ver. Bom meus amigos, esse aqui é o meu trabalho, esse aqui é o vigamento que a gente fez, encheu reguladinho, assista os próximos vídeos, aqui a gente encheu até a coluna, deixou aqui uma ponta de ferro que aqui vai a emenda da outra que vai prosseguir. Então é isso aí gente, não esquece do seu like, comente, fala o que que tá achando do canal. Pois então meus amigos e minhas amigas, ficamos por aqui, aguardo vocês aí no próximo vídeo, se gostou não esquece de deixar aquele like, pra fortalecer o canal, se caso não é inscrito se inscreve, se caso se inscrever ativa o sininho, pra você receber as próximas notificações. Deixa o seu like, indique aí pra algum parente, algum amigo e te espero você no próximo vídeo, no próximo passo. Um forte abraço, fui, tchau tchau.